E aí meu aprovado, segunda questão de funções orgânicas, uma questão da Unique 2015 barra 2. Olha só que bacana. A dor de cabeça causada por algumas bebidas alcoólicas, alcoólicas, alcoólicas. Com tequila, uísque, no dia seguinte, é devida a uma substância chamada etanol. Sobre o etanol são feitas as seguintes afirmações. Primeiro vamos desenhar o etanol. Pensa nele, quem é o etanol? Et são dois carbonos. Ân é porque você não entendeu a questão. Ân? Não. Ân é porque só tem ligação simples. Ân simples em dupla e tripla. Lembra? Alcano, alceno, alceno. E o al, a terminação al vem de aldeído. Então pra ser um aldeído ele tem uma dupla com carbono, que é a carbonila, na extremidade da cadeia do hidrogênio. E aqui eu tenho, logicamente, o carbono ligatório que faz quatro ligações. E o carbono, esse carbonozinho aqui, ó, ele só tinha uma ligação agora com três hidrogênios, tá lá só as quatro. Ok? Bora, apaga aí. Demorou pra apagar. E ele vai fazer o seguinte, a pergunta. Primeira pergunta. Lembrando que esse grupo funcional aqui é a carbonila. Não confunda com carboxila. Aqui o primeiro grupo funcional é a carboxila. Carboxila é a carboxila. Sandrão, quem é a carboxila? Carboxila é esse cidadão aqui, ó. É o carbono com a dupla com oxigênio e simples com OH. Ou seja, carboxila é carbonila mais hidroxila, que é o que caracteriza os ácidos carboxílicos. Ok? Próximo. Sua fórmula é qual é C2H4O. Vamos ver. Quantos carbonos tem aqui? Um, dois. Beleza. Quantos hidrogênios? Três com um, quatro. Quantos oxigênios? Um. Um oxigênio. Então, pera aí. Ok. Terceiro. Pode ser obtido a partir da oxidação parcial do etanol. Então, vamos lá. Reações de oxidação. Eu tenho aqui um álcool. Um álcool. Um álcool. Sofre a oxidação. Transforma em aldeído. E o aldeído se transforma em ácido carboxílico. Certo? Isso sofre o que? Oxidação. Mas só para ter de conhecimento. Esse álcool tem que ser um álcool primário. O álcool secundário da oxidação se transforma em cetônio. Então, pode ser obtido a partir da oxidação parcial do etanol? É, etanol. Porque se fosse propanol, não dava o etanol. Porque etanol tem dois carbonos. O etanol também tem dois. Então, tá certo. O propanol daria origem ao propanal. A quantidade de carbonos tem que ser mantida, tá? Verdadeiro também. Sua hidrogenação fornece o ácido etanóico. Não é a hidrogenação. É a oxidação. Beleza? Vou colocar falso aqui. Então, resumidamente, um e dois apenas. Não, desculpa. Dois e três. Dois e três. Letra D. Ok? Ok? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.